Antes de começar esse vídeo, já vou informando pra vocês que eu liguei pra todas as pessoas envolvidas para poder resolver e ver o que realmente elas tinham pensado pra poder a gente desenvolver melhor a conversa e eu gravar um vídeo mais aberto aqui pra vocês falando de como foi essa resolução e o que cada um tava pensando Mas eles não me atenderam, então eu vou prosseguir o vídeo Eu vou começar esse vídeo com a parte 2, explicando algumas situações que não ficaram claras da última vez que eu fiz o vídeo Muitas pessoas têm me marcado em comentários e mandando em meu direct algumas situações que as pessoas estão mandando shades, lá 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 E dizendo também que eu tô mandando muito shade pra outras pessoas, tanto do lado de lá quanto do lado de cá Que na realidade isso não tá ocorrendo, nem de um nem de outro São pessoas que se pronunciaram de alguma forma, que se sentiram, não sei, não vou nem dizer agredida porque não teve nenhuma situação desse nível Mas teve pessoas que de fato zombou de alguma situação porque achou que tava sendo direcionada a ela Então nesse vídeo aqui eu vou esclarecer algumas coisas e dizer o que realmente eu quis dizer com odeio todos Inicialmente me mandaram esse comentário aqui, que foi o do Eric Neto em cima de um comentário de outra pessoa que tinha feito lá no canal E aí eu queria ler com vocês o comentário e depois ler o comentário de Eric Neto E depois comentar como era a relação que eu tinha com as amizades de Lidiane e com o Eric Neto No comentário que eu fiz lá na parte 1, uma pessoa escreveu o seguinte Meu pai, não peguei o Shade Queria saber se a Eli é podre assim em off Daniel disse que ela odeia todos Daniel disse que ele odeia todos Então inclui Eli e Diva Mas será que eles fizeram algo assim direto? Eu esperava isso do Eric e das outras Yags que ficam rodeando a Lidy Mais uma vez explicando aqui que entre eu e Lidiane não está acontecendo nada Que na realidade está parecendo aqueles eleitores de Bolsonaro e eleitores de Lula Estão fazendo uma briga onde na realidade não está existindo briga Está tudo normal Inclusive vídeo serve para isso, para a gente esclarecer essas circunstâncias, essas situações Aí Eric Neto comentou no canal falando assim Nunca fiz nada para o Daniel De fato ele nunca fez Muito pelo contrário Eu sempre fui uma das únicas pessoas Aqui já dá para perceber que realmente foi únicas pessoas Mas bora ver lá Únicas pessoas que levava absolutamente tudo na brincadeira que ele falava Até porque se a pessoa não leva na brincadeira o que fala Imagina o que eles falam normalmente na vida Se não é de brincadeira Na realidade Eric foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato do Corrida 4 Porque ele chegou cru né Chegou sem influência de amizade de canto nenhum Ele veio da Paraíba então ele chegou novo ali na situação só com a vida dele Então ele não estava contaminado com o meio Ele não tinha ciência de como funciona o meio Então ele estava conversando comigo abertamente e eu estava conversando com ele abertamente também Então ele levava tudo na brincadeira o que eu falava Inclusive algumas asneiras que eu não toleraria se fosse outra pessoa Me entristece em saber que ele me odeia Sabendo que eu nunca fiz nada para que ele ficasse mal comigo Em nenhum momento do vídeo do meu vídeo Em nenhum momento da internet eu falei que eu odiava Eric Essa minha frase curta Odeio todos É tão Mesmo que seja de verdade Odeio todos Se alguém dissesse agora Odeio todo mundo Eu não vou me doer Eu Daniel Não vou me doer com qualquer pessoa que chega assim Ah desse trabalho aqui eu odeio todo mundo E se eu estiver trabalhando lá não vou me sentir agredido A pessoa está em algum momento que ela está odiando Ela está odiando Mas eu não tiro a palavra de odeio todos Eu posso agora ir diminuindo quem são as pessoas que eu não odeio Eu não odeio Eric Neto Mas a gente se afastou Na realidade não houve um agente que se afastou Existiu ele que se afastou junto com todos os outros de uma vez só Não sei se houve algum tipo de conversa Do tipo assim Conversaram entre si e resolveram todo mundo se afastar Pode ter ocorrido sim Isso de todo mundo ter se afastado por algum motivo Porque eles conversam entre eles Normal Se eu for pra algum lugar a gente vai ficar falando de alguma coisa Fuxico ali Fuxico ali Então alguém pode ter comentado alguma coisa E esse alguma coisa não cabe agora nesse vídeo Sabendo que eu nunca fiz nada Pra ele ficasse mal comigo Uma pena Ele depositar frustrações da vida dele Tipo Tem mais coisas embaixo aqui Eu não tô jogando frustrações da minha vida em cima de Eric Eu fiz uma frase comentando das amizades E que de fato eu disse que eu odiava todos É... Eric... Eu conversei Eric sabe tudo Sabe de muita coisa que eu conversei com ele Do que eu tava passando Do que eu tava sentindo em São Paulo E aí ele De boa Uma pessoa de boa Me deu uns conselhos Lá 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 Sem ele conhecer as pessoas E tudo mais Depois que ele conheceu as pessoas E viu que outras pessoas do meio Tinha alguma situação que era contra Existe Existe uma coisa Em São Paulo assim Que quando você Apoia Ou você é amigo de uma pessoa Que outras pessoas não gostam As pessoas lhes canteiam também Então o melhor que você tem a fazer É se afastar Olhando por cima assim Dá a aparência de que eu era a pessoa Mais podre do mundo Porque eu acho que eu tinha alguma coisa Que incomodava todos eles Então o problema com certeza sou eu Porque não só incomodou todos eles Como incomodou a pessoa Que eu morava junto também Chegou algum momento que Nem eu escutei Exatamente o motivo de por que Não sou o dono da verdade Eu sou muito bom de observar as coisas E entender nas entrelinhas As coisas que acontecem Então todos se afastaram Todos Eu considerava meu amigo Era um amigo A gente conversava Conversava Trocava informações Ele ligava muito pro meu celular A gente conversava muito Mas de repente Ele conseguiu novas amizades De fato ele se afastou Mas não se afastou Porque estava conhecendo novas pessoas Tanto que deixou de ligar Tanto que deixou de me atender E tanto que deixou de responder Até direct Que respondia Sempre a gente respondia Então rolou muito isso Eu só estou falando de Eric No vídeo aqui Porque ele comentou No vídeo Então eu só estou respondendo Eu não tenho Eu não odeio ele Mas nessas últimas semanas Que eu estava em São Paulo Ele foi uma das pessoas Que me ignorou completamente Do tipo assim Se separou Poxa Daniel Estou tão Fiquei muito triste Eu não estava esperando isso dele Eu só estava Só para vocês entenderem Ninguém Veio falar comigo Sobre a separação Tanto no Halloween Que todo mundo já sabia Que a gente estava separado Que o vídeo Nem tinha saído ainda Falando sobre o término Todos eles sabiam Mas ninguém chegou assim Para perguntar Você está bem? Então Se ninguém está preocupado Se você está bem Ou deixa de estar bem Já é um sinal De que você não é nada Você não tem um vínculo Com nada ali E eu falo sobre vínculo Porque é muito engraçado A situação Que todos eles Sempre tem um monte De namoradinho Acaba com um Começa com outro Acaba com um Começa com outro E todos esses namoradinhos Deles viram amigos De paixão do grupo E eles se amam Se beijam Se abraçam Saem para todo canto E eu achava isso estranho Eu disse Poxa Eu já estou há tanto tempo Por aqui Eles já sabem Que eu existo E quando eles me veem É de uma forma Tão mecânica Mas qualquer namoradinho Que chega no rolê É recebido no grupo Entendeu? Que eu não faria Eu sou muito direto Eu não gosto Eu falo Eu não fico de picuinha Falando Ai não sei o que Não sei o que Eu falo Tanto que talvez O falar a verdade Incomoda essas pessoas Essas pessoas Parece que tem medo Da verdade Eu não digo essas pessoas Estou falando Especificamente de Eric Eu estou falando Num contexto geral As pessoas Muitas pessoas São tão de mentira Que a verdade Nelas É você Descobrir O que cobre ela A podridão Que cobre as pessoas Quando você fala a verdade Elas ficam chocadas Mas elas não ficam chocadas De falar da vida dos outros Elas não ficam Chocadas de dar a opinião errada Sobre a vida dos outros Mas elas se chocam Com pouca coisa O que é se chocar É eu ver que a pessoa Está debochando Falando uma coisa de mim E perguntar Olha Está acontecendo alguma coisa Porque eu percebi Que você fez isso Fez aquilo outro E você já vê Que a pessoa recua Vai lá para trás Cuxicha 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 Aí fica na risadagem E depois Sai para lá Aí faz assim Ai mas esquece essas coisas Faz não sei o que É muito bom Esquecer das coisas Quando você fala assim Ai esquece das coisas Muito bom esquecer das coisas E as pessoas não saberem Quem são as pessoas É muito bom Eu ir lá Para aquele lugar E me sentir Excluído Por todos eles E depois Eles se pagando De bonito Na internet A gente se isola Na verdade Quando a gente percebe Que ninguém quer você ali Ninguém faz a mínima questão Por você ali O de Eric Neto Já aqui Já falei para vocês Eu não tenho nenhum ódio Contra ele Nenhum problema O único afastamento Que eu percebi Que é uma pessoa Que o mínimo de interesse De saber como eu estava Posso dizer que ele é meu amigo? Não posso dizer que ele é meu amigo Ele é uma pessoa qualquer? Ele também não pode ser uma pessoa qualquer A gente já dormiu praticamente na mesma No mesmo colchão Todo mundo junto A gente já conversou várias vezes A gente já brincou Falando coisa um com o outro Várias vezes A gente já teve tantos momentos juntos Que o que é que eu posso dizer que ele é? Ele é meu amigo? Ou ele é meu inimigo? Ou ele é uma pessoa qualquer? Porque quando ele estava se separando Do último namorado dele Eu era uma das pessoas Que ficava conversando com ele Lidiane também conversava com ele Então era uma pessoa Que eu tinha uma troca E de repente Essa pessoa virou uma chave E se afastou Então era Ele virou exatamente Aquela pessoa de São Paulo Que faz assim Oi amigo, tudo bom? Não olha nem na cara Já vem falando assim Oi, tudo bom? Dá um beijo E sério E sempre falando Com todo mundo Normal Então essa pessoa mudou Então quando eu falo Odeio todos Eu não falo muito referente Assim, eu odeio Eu me expressei até mal Eu odeio Eric Eu odeio A forma como Estavam me tratando Eu odeio Todas as coisas Que estavam fazendo Contra mim Agora vamos passar Para outra pessoa Vamos fazer o seguinte agora Eu vou ligar novamente Para Eric Para ver se ele me atende É Sobre ela Agora vamos falar Um pouco sobre Eli Eu conheci Eli No Corrida das Blogueiras No dia da estreia do cinema E de fato Eu já tinha achado ela Um pouco Esnobe Eu tinha já achado ela Um pouco Tipo Não me toque Mas aí Ela estava No personagem dela De Eli Oliver Então Ela não vai dar trela E conversar com qualquer pessoa Que talvez ela nem conheça Então eu falei com ela E senti que ela era Assim Tem até Tem até isso Num vídeo Ela já Já era assim Então não tinha muito O que esperar Do personagem A passar do tempo A gente foi fazer Uma gravação Que eu produzia As gravações Do Uma entrevista Com os participantes Do Corrida das Blogueiras Com o Lidiane Que a gente fazia em casa Antes dela Dela ser contratada Pela Dia Estúdio Para fazer E A gente não estava conseguindo Gravar Eli E pegar A voz dela Então a gente usou Meu celular Então a Lidiane Passou o meu contato Para ela E eu Que estava tratando Esse assunto Com ela E Com o tempo Passou um pouco O tempo Que a gente Se conheceu E ela me bloqueou No WhatsApp E Depois desse bloqueio Aí eu fiquei pensando O que foi que eu fiz Para ela me bloquear Será que realmente Tem alguma coisa Que eu falei Que na realidade Eu não tinha falado nada Que eu não tive nem tempo De falar com ela Porque inclusive Quando ela ia nas festas Lá em casa Ela não falava comigo Ela chegava dando Bom dia ou boa tarde Daquela mesma forma Que São Paulo sempre faz Que é o beijo O beijo E some E vai viver Não tem olho no olho Então é muito É justamente isso Eu estava num lugar Que eu poderia considerar Dentro da minha casa As pessoas chegam Não olham no olho Beija, beija e sai Bom Num comentário De uma pessoa lá no canal Foi um comentário Bem extenso Mas eu vou me atentar Só a parte de baixo Quando a realidade Bater na porta dela Vai ser No caso relacionado A Lidiana Quando a realidade Bater na porta dela Vai ser tarde E ela vai ter que lidar Que perdeu o amor O companheirismo O melhor amigo Que ela falava Que era Lembrando que cada um Faz o que bem entender Essa é a parte Que eu concordo Cada um faz o que bem entender E está tudo certo Sobre o término Da gente Está tudo certo Não tem nenhum problema Só estou Desvendando Alguns mistérios Dessas situações Das amizades Que ficaram uns ruídos E eu gostaria De falar De qualquer forma Se não tivesse Um ruído Talvez eu gostaria De comentar sobre isso Porque foi Foram dois anos Que eu vivi Então Eu sempre gravei Vídeos Na minha vida Toda Já tenho um canal Muito Há mais de cinco anos É esse canal Que eu tenho aqui Já tem mais de cinco anos E como eu tenho outros Que vai fazer uns 15 anos Que vai fazer 15 anos Que eu tenho Então canal Eu sempre tive Eu sempre falei Na internet Sempre gostei De gravar vídeos E não ia ser um desse Que eu não poderia falar Dos dois anos Que eu vivi E que pra mim Foi traumático E ao mesmo tempo Pra mim Foi tão rico Em vivência Quando a pessoa fala assim Quando a realidade Bater na porta dela Aí ela aí comentou Embaixo Corrigindo Quando a realidade Bater na porta dela Ela vai estar Muito feliz Com amigos E pessoas Que também Amam ela Muito bem estabilizada Com seus sonhos Projetos E completa Independente De relacionamento O comentário De Elay É super coerente Quando ela Cair na realidade Ela vai estar Muito feliz A felicidade dela Não estava mais Ao meu lado Ela tem que ser feliz Onde ela estiver E eu torço Pela felicidade dela Onde ela estiver E eu torço Pela minha felicidade também Então vocês precisam entender Está tudo certo A resposta de Elay Foi correta Mas Ela não está aqui Escrita no canal Qual outro comentário Elay fez no canal Não que Elay Precise estar comentando No meu canal O último O primeiro comentário Que ela fez Foi que ia se inscrever No canal Quando eu estava fazendo Reagindo a corrida A corrida das blogueiras Que por causa De assuntos E que quis Que surgia Eu parei de fazer Reagindo a corrida Das blogueiras Porque eu vi um story E nesse story Eu vi outro shade Porque vocês percebem As pessoas vivem Fazendo stories Dando shades Nas pessoas Então Eu parei de fazer Quando a pessoa fez Não gostou Então faz um reality Para você E você vê Quando a pessoa fala assim A pessoa está com raiva Eu estava comentando Sobre o reality show Como todo mundo faz Quem comenta Do Big Brother Quando o pessoal Da Dia Studio Comenta do Big Brother É só elogiando? Não Quem comenta Na internet Coloca os prós Os contras Os defeitos A gente comenta Mas tem gente Que não gosta De ouvir comentários Que não sejam elogios Eu Gosto de ver Os comentários Quando é elogio Eu amo Quando não é elogio Eu respondo Eu quero saber por que Se é uma coisa ruim Eu tento mudar Se é uma coisa Que eu vejo Que a pessoa está falando Só porque é uma pessoa Amarga Vazia e ruim Não tem o que você mudar Pessoa que tem que mudar Tem que ser uma pessoa melhor Teve um outro vídeo Outro rapaz lá Um de bigode Que esqueci o nome Dele agora Que ele começou A me seguir E a gente conversava Ele foi lá em casa A gente gravou o vídeo Depois a gente se encontrava Quando ia num rolê Ele falava super normal comigo E da última vez Antes de vir pra Recife Eu conversei com ele E desabafei Aí você faz assim Pra que desabafar qualquer pessoa? Eu não tinha com quem conversar Eu não tinha com quem conversar Então eu estava sentindo Uma sensação Eu estava com um sentimento Meio ruim E eu queria conversar Então eu conversei com ele E comentei com ele assim Eu disse Poxa As pessoas que dão opinião No relacionamento da gente Eu falei dessa forma As pessoas que vêm dar opinião No relacionamento da gente São pessoas de balada Qual é a moral de uma pessoa Que fica namorando com um e com o outro Pra vir dar pitaco No relacionamento de uma pessoa Que o relacionamento dessa pessoa Não era igual ao deles Essas pessoas têm um modo de viver Um modo de levar a vida Que não é o mesmo modo que eu E que não era o mesmo modo que ela Então por que essas pessoas dão conselhos? E ele vinha me dando umas opiniões Lá 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 A opinião dele Que justamente não era a opinião Que eu queria ouvir Que nem acrescentava nada pra mim E depois que eu vi esse vídeo A gente se seguia E eu comentava nas postagens dele E ele comentava às vezes Nas minhas postagens também Quero saber que amiga de boate Que faz isso E você mamãe? Vai carregar peso Eu odeio todos Odeia todos né? Tá bom E depois que eu vi esse vídeo De lidiar em que as pessoas Ficaram me mandando Eu vi ele mandando Esse shade pra mim O que foi que eu fiz Com aquela criatura O que foi que eu falei Com aquela criatura Porque do nada Ele fala de uma forma Você vê Como a forma Como ele fala O deboche Da pessoa contra mim Sabe o que é mais interessante? Como ele estava se sentindo Tão confortável De falar daquela forma Sobre mim Por que aquelas pessoas Estavam tão confortáveis Falando sobre mim? Eu só Eu só queria dizer uma coisa Tenho muito mais coisa Pra falar Eu só queria dizer uma coisa Eu só queria dizer uma coisa